Alô, alô, som Esse aqui o microfone tem Alô, alô, um, dois, três, experiência Um, dois, um, dois Um, dois Alô, microfone Alô, um, dois, três, som Esse tem som aqui Um, dois, três, experiência Alô, alô, som Opa Alô Alô, alô, som O cio do som Alô, alô, som O vinho do som Alô, alô, som A caixa de som De som Alô, 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 som Bota um pouco mais de agudo aqui para o vocal O sal que tempera o vocal Tão grave é mal, tão grave é mal Mais grave é aqui no contrabaixo Que ele me desapontou na boa e me racha por baixo E que me racha por baixo E que me racha por baixo Um toque na sua guitarra me amarra e grita no meu peito Quando eu me agito Quando eu me agito desse jeito Um toque no seu bandoim que jasmin sobre mim sobe em mim Ai, 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 ai É tão gostoso, bater, contraba, guitar, guitar, guitar Ai, já que sou João Gonzaga Gonza, 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 Gonza Gonza, Gonza, Gonza E ela não sova A gacha do som E a gacha do som E sobe por cima de cima de cima de cima de cima de cima Que tinguele Lamba, ingue e curima Lamba, ingue e curima Lamba, ingue e curima Lamba, ingue e curima Lamba em Gui, Burima lamba em Gui, Burima lamba em Gui, Burima lamba em Gui, vermelho 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 Música Puta miluque, miluque love me Puta miluque, miluque love me Tak-sutaki, tak-sutaki Tak-sutaki, tak-sutaki Tiki-butiki, kitiki-tigamu Toxi-roki, si-roki-roki me La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la Li-li-li-li-li-li-li-li Bob, dica, diga Jimmy, renda-se Cai cigano Cai, camoniboy Já arranjiu Sentiu o foxy Galvinia, cigarete Billy, rali, rolei, flex Jant-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-sut-s E logo aqui no Brasil que vai ser o país rico, assim que esse diabo desse petróleo acabar O dólar é moeda falsa, o americano já não segura as calças A Alemanha quase pedindo esmola, a inglesa não usa mais calçola Na Itália não tem mais sutiã, na Itália não tem mais sutiã Suíça não lava a bunda de manhã, Suíça não lava a bunda de manhã Ô cabrobó, ô cabrobó, eles vão tomar no fiofó Eles vão tomar no fiofó O E-Cê-U-Gente Que é graça, não vá laminar Meu febrião, passa na lembrança Com o pé que o nome der Era a diferença Eu não parei rolar Não fala da gente Com esse jeito que é graça Não vá laminar Meu febrião, passa na lembrança Com o pé que o nome der Era a diferença Eu não parei rolar Não fala da gente Aí chegou o gringo Com sequência Pra prender o músico brasileiro Na camisa de força Do metronímico 4x4 Rock, pop, pop Chanozinha, que vergonha Esse vizinhário na fulim Oi, 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 oi Chegou o chamego Chamado pop Ah, puta que pariu Bate funk, bate foque Ah, puta que pariu Bate estaca, bate rock Ah, puta que pariu Gonzaga, filho adotado E é o louco Renasceu mais aveixado E é o louco Contem quem, quem tem Quem tem, quem tem Contem quem, quem tem Quem tem, quem tem Contar que o nome der Contar que o nome der Era a diferença Eu não parei rolar Não fala da gente Hã, 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 hã Chamuzinha, que vergonha, esse vizinhário na fulhu Chegou um chamego chamado Pop Ah, puta que pariu, bate funk, bate foque Ah, puta que pariu, bate estaca, bate rock Ah, puta que pariu, Gonzaga, filho adotado E é o louco, renasceu mais avejado E é o louco, contém quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, contém quem tem, quem tem Chega, chega Meus senhores, vou lhes apresentar a figura do homem popular Esse tipo de ótimo, que irana, é um bicho que imita a raça humana O doutor exagera e desatina, pois quando o pobre tem no seu repasto O direito à escola e proteína O seu cérebro cresce igual um astro E começa a nascer pra todo lado Jesus Cristo e muito fidel Castro Africara, miuei, favelara, meringa de verme Que Deus ará, iocuneta, cua pé irará Africara, miuei, favelara, meringa de verme Que Deus ará, iocuneta, cua pé irará Veja o pobre de hoje, quer tratar Do direito, da lei e a ecologia É na merda que eles vão parar Ou na peste, maleta e dropesia Mas o direito na sua amplitude Serve o grande e o pequeno também Além disso, quem chega se a virtude E da lei se aproxima e se convém Tá mostrando ao patrão solicitude Por querer o que Deus me advém Africara, miuei, favelara, meringa de verme Que Deus ará, iocuneta, cua pé irará Africara, miuei, favelara, meringa de verme Que Deus ará, iocuneta, cua pé irará Que Deus ará, iocuneta, cua pé irá Dizanato, 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 não maltrata meu amor Eu vi menina que nem tinha doze anos Agarrar seu par e também sair dançando Saste feio, dizendo meu amor, ai como é gostoso, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrata meu amor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrata meu amor Pisa na flor, 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 não maltrata meu amor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrata meu amor De madrugada, seca caxanga, disse ao dono da casa, não precisa me pagar Mas por favor, arranja outro tocador, pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrata meu amor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrata meu amor Pisa na flor, pisa na flor, a flor, pisa na flor Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Que braseiro que formanha Em um pé de plantação Por falta d'água Perdi meu carro Morreu de ser Meu agassão Com a fogueira de São João Com a fogueira de São João Com a fogueira de São João Bateu as asas do sertão Então se eu disse Adeus rosinha Guarda contigo Meu coração Quando o verde nos teus olhos Se espalha na plantação Se espalha na plantação Espero a chu Cair de nu Pra me voltar Pro meu sertão Peço que pena que seja Só pensa Só pensa o pensamento Que pode te procurar De cá De lá Baile, beijinho Beijo, beijoca Cupê da brincadeira Brinquedo, balbuciar Cão,??? Cão, cão, cabral Cão, cabral 3, 2, 2 Quer falar Para fazer Com仕事 Meu coração ComMaxo Cão, cabral Cão, cabral Cão, cabral Cão, cabral Cão, cabral Cão, cabral Já Com Cum Com請 Com No dia que te reconheci, eu ainda não olhava a cama Tchirin, 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 tchirin My love, you wanna tell me, don't you me Tchirin, 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 tchirin My love, you wanna tell me, don't you me Tchirin, 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 tchirin Penso que tem, que seja bom Só penso em pensamento que pode procurar De cá, de lá Baile, beijinho, beijo, beijoca O B da brincadeira, brinquedo, pau, bucear Tchirin, 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 tchirin My love, you wanna tell me, don't you me Tchirin, 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 tchirin Tchirin, tchirin, tchirin My love, you wanna tell me, don't you me Tchirin, 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 tchirin No dia que te conheci, eu ainda não olhava a cama Tchirin, 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 tchirin My love, you wanna tell me, don't you me Tchirin, 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 tchirin My love, you wanna tell me, don't you me Lê, 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 lê Adora, me botou fora, abriu, me despediu, a Marta nenhuma carta Dorete, nenhum bilhete, budinha, nenhuma linha, Zenay, nem Gugibar Suzana, fui o Rulimã, pra Lana, fui o Tobogano, pra Beta, fui o Bicicleta Tereza bateu de T, Zenay bateu de A e Patrícia bateu de Pá A Penta, Mia Correta, Tereza no pé da mesa, Joana no pé da cama A Nália com uma navalha, a Adele me corta a pele, a Gala que bota a sal Celeste botou-me perto, erite botou-me gripe, soraya me botou saia A Malva me depilava, a Cate de Alicate, o Adete de Canivete Luzia cada fatia que abria, me dividia, Maria distribuía Socorro com o Cajor, a Tânia com a Aranha, a Dora com a Espora A sombra se aproxima, é enorme, sobre o meu berço, levanta-me pelo ar Mamãe, bota no colo, me dá de mamar no peito, balança pra eu avotar Balança pra eu avotar Boi, 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 boi da cara preta, pega o Tão Zé que ele tem medo de careta Boi, 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 cara de luça, pega o Tão Zé que ele tem medo de moça Boi, 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 cara de lua, Tão Zé ainda chora quando vê moça nua Elelele, 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 yelelele Elelele Música Quidou, quidou, que suja a bandeira E essa quebradeira, esquitou lá lá Música Quidou, quidou, que suja a bandeira E essa quebradeira, esquitou lá lá Quidou, quidou, que suja a bandeira E essa quebradeira, esquitou lá lá Música A prostituição infantil barata É a criança coitadinha do Nordeste Colaborando com o produto interno bruto E esse produto interna bruto Música Tondondondon, Cafuas Tondondondon, Guetos Tondondondon, Santuários Tondondondon, Cafuas Tondondondon, Guetos Tondondondon, Santuários São Paulo São Paulo São Paulo Em algum lugar da tua violência És domingo Domingo, domingo Em algum lugar do teu domingo Tens um útero de ideias Ideias, ideias Cafuas, guetos e santuários Vem hoje aqui na periferia Procurar o ouro das cabeças Cabeças, cabeças Tondondon, Cafuas Tondondon, Guetos Tondondon, Santuários Tondondon Música É Raul, Raul, Raul É Raul, Seixas É Lampião Chegarão no FM Que nem tentou resistir É Raul, Raul, Raul Lampião, não anda só Trouxe Deus e o Diabo Raul, a Terra do Sol Lampião com o Clavinote Raul, trouxe Lealê Tiraram os pulhões do rock E enravaram o iê, iê, iê Chegaram na casa branca Os dois de carro de boi Tio Sam fugiu de Zamanca Ninguém viu para onde foi Tio Sam, meu, meu compadre Vem cá Oh Pra que correr tanto O Wall Street fechou E a ONU não deixou pista O presidente jurou Que sempre foi comunista É Raul, Raul, Raul Lampião, não anda só Trouxe Deus e o Diabo Raul, Raul trouxe a Terra do Sol Mano, Raul, Raul Mano, Raul, Raul O dinheiro a gente investe No Banco Carandiru Xingu, Favela e Nordeste Todo poderoso e rico O grande senhor da linha Cagou, se pediu, menino Aflito, fará de si Oi, doutor FM Vem cá, meu senhor Pra que tanto desespero? Vem cá, meu FMzinho Pois o FM Viu que não tinha mais jeito E entregou todo o dinheiro Para o pobre dividir Oh, que herança O mundo se viu de antes De grande felicidade Trabalhando todo dia Perder e comendo toda tarde Mas entre os países pobres Não houve fazer acordo Para dividir os pobres E a terra pegou fogo E aí E aí E em peri, em peri, em capa E em peri, em capa, maravilha, em Brasil E em peri, em peri, em capa E em peri, em capa, maravilha, em Brasil Sabe com quem tá falando? Eu sou amigo do rei Que importa o nome que eu tenho, que importa aquilo que eu sou Se eu tenho um sonho impossível, pra mim o tempo parou Meu nome, meu nome é Peri, meu nome, meu nome é Zumbi Meu nome, meu nome é Galdino, meu nome é Brasil Um gigante menino, um navio sem destino no ano 2000 Se eu pudesse atrasar esse relógio, dois mil Pra rezar na primeira missa, pelo futuro do Brasil Se eu pudesse atrasar esse relógio, dois mil Pra rezar na primeira missa, pelo futuro do Brasil Música E eu, e eu, o que sou? E eu, e eu, o que sei? Macu, 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 naima, sou eu que tira a dente, sou eu Sou eu, um poeta, sou eu, um peão Quantos anos eu tenho, quantos anos terei? Tera terei, tera terei, tera terei Eu que vivo sem, jamais saberei Meu pai, minha bandana, minha mãe, como é meu nome? Esse mundo tem rei, esse mundo tem rei Tem rei, tem rei, tem rei, tem rei Se eu pudesse atrasar ainda Esse relógio, dois mil Pra rezar na primeira missa, pelo futuro do Brasil Se eu pudesse atrasar ainda Esse relógio, dois mil Pra rezar na primeira missa, pelo futuro do Brasil E eu, e eu, e eu, e eu, o que sei? Essa volta que eu tenho, forai E eu, e eu, um poeta E eu, e eu, e eu, e eu, o que sei? Essa volta que eu tenho, para o representante E eu, e eu, e eu, o que sei? Echol, echol, echol 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 Música Sonhar o pão toda manhã E ser aquele que mastiga Sonhar o gosto do alimento Se misturando na saliva Aquele aroma que a gente sente Pode café na água quente Sonhar escolas, senhor São Bento Sonhar o tal discernimento Nem sonha, me apanha Porca dessa tonha Sacana, me dana, me engana, rabo de urana Na luta, sonhar a besta Em seu fastio A fúria do começo viu Sonhar o fogo Disputar Que laran Que veio do ainda não Na merda Na via plena Na terra De desluta O céu aqui a gente pare A terra Vim e tui Na via cruz O céu aqui a gente pare O céu aqui a gente pare O céu aqui a gente pare Música 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 Sonhar o cunho, me arrasto, marinheiro Som do mestre, eu faço e navegou no mundo inteiro Sonhar a lenda, o cujo afeta Sabedoria nos assalta Sonhar o mito, em todo rio O filho ao parra e se idiota O filho ao parra e se idiota